Já está filmando Você já ficou mais? É assim de lado mesmo? É para apertar no coisinho? Não, já está filmando Já está filmando Tá? Acabou só uma dessas né René? Acabou só uma dessas né? Para não saber Eu enquei aí Arranquei um bucat lá Arranquei um bucat lá Tem um bão Ação Dei 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 Vamos lá.